Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um carro que está em pré-venda, que é o SUV elétrico BID, que começa a desembarcar aqui no Brasil, como vocês podem ver nas imagens. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro, dar um breve resumo, tudo eu já falei em outros vídeos. Eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, tá? É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos até nesse primeiro semestre. Então conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da InsideEVS, o link no caso está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos embora, falar desse carro agora para vocês. Agora. SUV de 7 lugares é o primeiro veículo de passeio a ser comercializado pela marca em território nacional e custa aí, em bagatelas, ironicamente, de R$ 487.590. Tá? Então, é um preço aí bem salgadinho, né? Mas carro elétrico é de se esperar. A BID anunciou que nesta semana as primeiras unidades do BID-TAN EV, destinadas ao Brasil, desembarcam em Porto da Vila Velha, né? O Espírito Santo. O SUV elétrico, com capacidade para 7 ocupantes, é o primeiro veículo de passeio vendido pela gigante chinesa no país. Apresentado no final do ano passado, o SUV elétrico foi bem aceito e teve boa parte do primeiro lote vendido, segundo informações da própria marca, tá? Com preço de R$ 487.590 durante a pré-venda, tá? O BID-TAN em breve terá a companhia do BID-RAN, o sedã elétrico, topo de linha também da marca, então não é nada barato, tá? Que está sendo vendido em alguns mercados na América Latina e chegará ao Brasil até o fim do primeiro semestre. Enquanto anuncia a consolidação da sua rede de concessionárias aqui no Brasil, que terá 45 pontos de vendas em vários estados do país até o fim de 2022, a BID criou um estande onde o SUV elétrico fica exposto ao público. O ponto, localizado no shopping JK Iguatemi, fica sob responsabilidade do grupo Eurobike, que em breve irá inaugurar a primeira concessionária do grupo e conta com atendimento, vendas e também teste drive. Então se você quiser também testar antes de adquirir, né, você terá essa oportunidade. O BID-TAN é equipado com dois motores elétricos que entregam um total de 517 cavalos e 69,3 kg de torque, o que é o suficiente para que o SUV grande acelere de 0 a 100 km em 4,6 segundos. Outro destaque é a bateria de lâmina Blade, mais resistente e segura em relação às células padrão de íons e de lítio, tá? Segundo o Inmetro, a autonomia é de 437 km com carga aí na cidade, tá? Como diferencial, a BID entregará neste primeiro lote um carregador wallbox de 7,2 kWh para quem adquirir o TAN EV. Trata-se de uma maneira de oferecer ainda mais comodidade, né, ao cliente. Estudos de países avançados de mobilidade mostram que o carregador mais importante é o da casa do cliente, pois cobre aí quase 90% de seu uso, né, então a galera sempre carrega em casa. E é nisso que eles vão investir, tá? Isso aí afirmou Henrique Antunes, que é o diretor de vendas da BID aqui no Brasil. Durante a pré-venda, a BID TAN está sendo oferecida aí com carregador do tipo wallbox de 7,2 kWh de forma gratuita. A garantia do veículo é de 5 anos ou 500 mil quilômetros, tá? Enquanto que as baterias têm 8 anos de garantias e isso sem limite de quilometragem, galera. Palmas aí para a BID, tá? Se você quer mostrar confiança nos seus veículos, você tem que fazer algo desse tipo e não a Volvo, que faz até 160, 180 quilômetros, mil quilômetros, né? O que é muito pouco, tá? Para um carro que, cara, 8 anos você vai rodar só 180 mil quilômetros, eu acho difícil. Mas enfim, e principalmente um carro elétrico, né? Que você não vai ter pena nenhuma de usar, porque, pô, você não vai gastar praticamente nada. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? É realmente muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de, como já disse, né? A chegar a 20 mil inscritos até o final desse primeiro semestre. E conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Valeu, galera. Falou e até mais. É isso. É isso. É isso.